Como é que te sentes aqui na Vista ao Letra? Sinto-me bem. Sinto-me em casa. Em casa. É uma família. É. Eu tenho colegas desde 14 anos. Portanto, as etapas que nós passamos aqui juntos. Eu falo por mim e é um espetáculo. Eu digo até que é a minha primeira casa. Sinto-me bem, gosto daquilo que faço. É um orgulho sentir que estou a produzir algo que uma empresa que tanto nome tem. Fazer parte disso, para mim, é uma maravilha. Há quantos anos é que trabalha aqui? Há 46 anos feito-se em abril. A secção onde trabalha chama-se perfeição. E não há muita gente no mundo que possa dizer que trabalha na perfeição. O Sr. Machado pode. Eu posso e ainda não aceito tudo. A idade do cristal é única e, para mim, é o puro. É uma coisa pura. Porque me orgulho de trabalhar nele. E ainda hoje não estou cansado de o ver. A Bestalegre diz-nos muito, não é? Porque, além de ser o nosso ganha-pão, é mesmo assim, gostaríamos de ver o nosso trabalho. A gente vai levado em certos sítios que vamos. É muito bom ouvir falar na Bestalegre. É muito bom vermos as nossas peças. Irmos a uma loja e vermos as nossas peças. Eu gosto muito. E, principalmente, fora daqui da nossa zona. Gosto de ouvir os comentários, que é o lançador de Estalegre Bonita. Vê-se muito na televisão. E eu, assim, quem sabe, aquele ano fui eu que fiz. Como é que foi a experiência de participar no Catálogo GIF? Gostei muito. Gostaste? Gostei. A sério. Gostei mesmo. E porquê? Porque nunca tinha feito nada daquilo, nem nada de se parecesse. Ora, já estranhei. Lá o que iremos chamar. Então, porquê? Porque estas coisas geralmente são feitas com outros tipos de gente. Ah, um catálogo de GIF. É um catálogo de Vista Alegre. É um catálogo natal de Vista Alegre. Mas agora vamos fazer com os trabalhadores de Vista Alegre, propriamente. Este conceito de catálogo, esta ideia de fazer a produção fotográfica, que normalmente tem sempre um bocadinho de amor nos catálogos GIFT, mas com as pessoas que fazem a marca todos os dias. Acho que é uma boa iniciativa. Achas que as pessoas gostam de perceber como é que as coisas se fazem? Sim, porque o efeito connosco mostra um pouco da família da Vista Alegre, não é? A saída aqui da Alfaça, que é agora também Vista Alegre, a parte de cristal e vidro, e ir até ao mundo de Barcelona, que tal? Foi uma ótima experiência. Gostei bastante. Olha, para mim foi um dia que eu nunca mais vou esquecer. Foi um dia que eu me senti uma princesa, uma modelo autêntica, sendo a paparicada. Foi mágico. Ai, foi uma experiência maravilhosa. Eu adoro moda, tudo que seja novo, eu gosto muito. Acho que foi um bocado um sonho. Foi? Foi. Foi, porque nunca pensei, não é? Nunca pensei, há tantos anos de trabalho aqui, nunca, nunca, nunca me passou isso pela cabeça. Eu, quando vocês me escolheram, antes pensava que, sei lá, fosse uma brincadeira até. Nunca pensei agora, com esta minha idade, de levar esta lembrança para casa. Achas-te para a altura ou não? Ligam-me a vocês, sei lá. Foi concordância geral que tu nasceste para isto? Na sério? Acho que sim. Um velho ainda um pouco otimista. Um pouco brilhante. Gostávamos de saber se tu gostas da tua foto. Sim, está muito gira. Sim, sim, sim. Eu, quando fui a fazer esta fotografia, uma semana antes, eu estava a fazer estas tintas para este prato. Então, quando eu cheguei e vi, eu estou a fazer estas tintas. Ah, mas agora vi o prato. Está ainda mais significado, não é? Sim, sim, sim. Simboliza um bocadinho aquele que tu fazes. Sim. O facto... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Música Música